Aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, estão sufocando qualquer um que emita voto no Lula. É assustador. Tenho empresa aqui e não posso me manifestar. É terror, cara. É terror. Sabe por quê, Cláudio? Porque essa é a mesma galera que depois vai por aí dizer que é o Lula que tá censurando. Que é o TSE que tá censurando. Eles estão, na cara dura, perseguindo, ameaçando, atacando. E dizendo que é o Lula que censura. É crime atrás de crime sendo cometido. E insistem na narrativa de que são eles os censurados. Eu quero repetir pra vocês, durante todo o governo do PT, eu fiz vídeos xingando o Lula. Eu fiz vídeos xingando a Dilma. De tudo que vocês podem imaginar. Eu acreditava em todo o antipetismo que foi divulgado no Brasil. Eles nunca moveram um dedo pra tirar vídeo meu do ar. Pra derrubar qualquer coisa que eu tenha dito. Pra me processar. E eram vídeos com milhões de visualizações. O Jair Bolsonaro, através do seu filho Carlos Bolsonaro, por eu xingá-lo, Tentou me prender. A polícia veio na minha casa. Eu fui intimado a depor em delegacia. Eles tentaram me prender. Por eu xingá-lo. Usando a lei de segurança nacional. Que era uma lei herança da ditadura. Que justamente pelo impacto de uso dessa lei pelo Jair Bolsonaro. Que usou com uma porrada de gente. Ela foi derrubada pelo Congresso. E hoje ela não existe mais. Pela quantidade de vezes que o Bolsonaro usou. Pra tentar silenciar, perseguir, censurar e calar aqueles que ofendiam a ele. Como você pode ter a cara de pau. A nojeira de falar que é o PT que quer censurar alguma coisa. Mentiroso. Quem fala isso é mentiroso. A Jovem Pan é mentirosa. Eu fui vítima da tentativa de prisão por parte do Jair Bolsonaro. Como é que alguém pode ter a pachorra de falar que é o Lula, é o PT que querem censurar alguma coisa? Tenham vergonha na cara. Tentem ganhar a eleição sem mentir. Vocês não conseguem.